Aprendendo a Ser Boa noite, boa noite, Lenise Boa noite, boa noite, Giane Boa noite, Andresa Boa noite, pessoal Desculpa Novamente Boa noite, Andresa, boa noite, Giane Boa noite para a equipe técnica, para o Beto, para o Halen Para vocês que estão aí conectados com a gente Essa noite vai ser uma noite muito especial Porque a Andresa é uma super profissional Na área da constelação familiar Familiar, como é que chama? Constelação quântica Constelação quântica E familiar Hoje nós vamos descobrir um pouco disso Porque eu sou uma que estou bem curiosa E bem ansiosa para conhecer mais o tema O tema de hoje é como nasce o sofrimento Então, Andresa, pode se apresentar Então a tua titulação aí Que ela é terapeuta sistêmica e quântica Vocês vão saber hoje o que significa isso E que trabalho é este Então vamos lá, Andresa, pode se apresentar aí para a gente Boa noite, boa noite a todos Então, eu sou Andresa Panassol Sou terapeuta sistêmica e quântica Tenho formação em constelação sistêmica familiar Constelação quântica regressiva Eu tenho formação em constelação organizacional Até me perguntaram o que vem a ser É a constelação para a empresa Sou formada em psicoterapeuta em regressão infantil Trabalho com criança também E dou curso, palestra E tenho a minha clínica aqui em Tubarão Sou gaúcha Mas tenho a clínica aqui em Tubarão Já há um ano e meio Focada extremamente na constelação Unicamente na constelação mesmo Propriamente dito Interessante Então hoje eu vejo que temos muitos assuntos Então quem estiver aí nos assistindo Já estamos com um público Bem expressivo já de início Quem tiver dúvida pode estar perguntando Que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo Certo? Oi, Gi Eu acho legal para começar Porque ela falou bastante de constelação E a maioria das pessoas não sabe o que é constelação Esse é o propósito Então antes da gente entrar no tema É bom fazer esse panorama Para que as pessoas entendam Então iniciamos O que é constelação sistêmica familiar? Isso, é constelação sistêmica familiar Isso, básico do básico Então, a constelação sistêmica familiar Ela é uma técnica De harmonização e pacificação Que traz harmonia para o sistema familiar Então ela é uma junção de vários pontos Por isso que ela é a ciência das relações Ciência dos relacionamentos A constelação, ela trata O campo inconsciente do nosso sistema familiar Então ela vem desde Freud Lá de 1900 Vem de Jung Freud da psicologia analítica Né, doutora? Jung da... Desculpa, Freud da psicanálise Jung da psicologia analítica Vem da psicologia sistêmica Vem da fenomenologia Vem do campo morfogenético De Rupert Sheldrake Por que eu estou citando esses nomes? Porque todo mundo conhece Então quando fala em constelação sistêmica familiar Por mais que ela esteja Há mais de 30 anos no mundo Aqui ainda Ah, o que é constelação? O que vem a ser? O que é isso? Então a gente vem divulgando e trabalhando E toda a informação Justamente para estar desmistificando Constelação vem muito de astrologia Vem muito do místico Não Ela vem de ciência propriamente dito Então o que nós somos? O que a criança é? Nós somos... Todos somos filhos Todos nós somos resultados do nosso sistema familiar Todos nós carregamos no nosso campo inconsciente Como dizia Jung O nosso inconsciente coletivo Nós herdamos inconscientemente Medos Pânico Raiva Depressão Suicídio Tudo Todos os bloqueios do nosso sistema familiar Nós herdamos inconscientemente Então o que acontece diariamente? Nós temos comportamentos Que não sabemos de onde vem Poxa, mas eu não sou assim E a gente sente um bloqueio mental realmente Por não saber Quem eu sou Então a todos os meus clientes A cada consulta No curso eu falo Que o nosso maior propósito É fazer com que Tu descubra quem tu realmente é Porque isso é a depressão Isso é a ansiedade As pessoas são ansiosas Confusão na mente Total confusão na mente Por quê? Porque quer trabalhar Tem a criança pequena que está machucada Minha criança pequena machucada Mas eu estou num corpo de adulto Eu já sou uma mulher Eu preciso me encarar como mulher Mas eu não sei como Porque a minha criança chora, sofre E agora como adulta Mas o meu pai, minha mãe Ah não, eu não tenho pai Eu não tenho mãe Eu sou órfão Não, tu tem pai Tu tem mãe Ah, mas eu sou adotada Eu não sei quem é Tu tem pai Tu tem mãe Tem uma história, né? Tem uma história Que nós herdamos inconscientemente Então existe um campo cientificamente comprovado Através de Rupert Sheldra Que é vivo Na Inglaterra Até hoje Ele é vivo Tem seus 78 anos E Rupert explica Cientista O campo morfogenético Que vem a ser o campo inconsciente Que vem a ser o que Jung já falava Então são coisas que Simplesmente é falta de conhecimento Somente isso Porque a história, a ciência Se comprova lá desde 1800, 1900 Só que naquela época não tinha Pensa na época dos nossos pais Se falava já disso Era estudado tudo isso Só que não chegava até eles Porque não tinha tecnologia Então hoje As pessoas Por não Os seus antepassados Não ter tecnologia e tudo mais As pessoas hoje Não procuram muito informação Porque esses antepassados Também não procuravam Então tudo é muito inconsciente E a gente tem comportamentos E reflexos disso Conforme o que nós herdamos Então a constelação Ela trabalha com três leis Que vem a ser o pertencimento A ordem e o equilíbrio O que é o pertencimento? Quem eu sou Dentro do meu sistema familiar? Às vezes a pessoa Daí quando no atendimento Eu pergunto Tem aborto? Tem alguém que foi excluído? Tem alguém que foi preso? Tem alguém que se suicidou? Tudo isso é um processo de exclusão Então isso a constelação Ela inclui Ela tem técnica e maneira de incluir Todos os nossos antepassados As pessoas me perguntam Andresa, então isso é espiritismo? Não Isso é ciência Realmente é ciência Porque é quântico Que eu não estava falando O que tu está falando A forma como tu explanou Dá para ver que é uma mistura De umas abordagens da psicologia Exatamente Versus um pouco da física também E daí entra o lado fenomenológico É isso O que é fenomenologia? É a lei dos fenômenos naturais Como é que nasce uma flor? Ela tem um tempo de vida Ela nasce E quando tu menos espera Olha, deu uma flor E tu está achando coisa mais linda Ela tem um processo fenomenológico De acontecer É um processo natural E o ser humano deveria ser assim Só que ele é cheio de crenças Devido ao campo do sistema familiar E que a gente passa no dia a dia Não observa Que existe essa naturalidade Às vezes questionam Mas como isso? Pois é Tenta entender como a Terra tem a gravidade Como ela permanece no universo sem cair Pois então É natural E o ser humano Devido ao que a Andresa falou Que é esse histórico Essa consciência coletiva Que o Jung trouxe De uma forma muito boa Tanto que a gente usa isso até hoje O ser humano tem essa carga energética negativa Morfogenética Automaticamente a gente não consegue seguir a vida com leveza Como o resto da natureza faz Exatamente Exatamente isso E esse é o nosso desafio Entende? Então a constelação sistêmica Por que constelação sistêmica familiar? É o conjunto, né? Porque assim, o que acontece? A pessoa entra num processo depressivo Se isola, se fecha E ela fica só no mundinho dela Achando que ela é a única do planeta Que está com depressão E ela se fecha E o processo não é esse É a constelação Que é se abrir como um todo Porque quando tu sai da tua casinha E tu vê que todo mundo passa pelas mesmas situações Tu vê que, nossa, que grande Eu posso trabalhar muita coisa dentro de mim Pode E eu sempre digo que a dor da evolução Dói menos que a dor da depressão Dói, dói evoluir Porque eu estou com os meus alunos lá Que me mandam mensagem e dizem Andresa, eu estou sofrendo É normal É isso que tu falou, Andresa Porque assim, eu costumo falar Que a depressão é sempre Uma vida com mais dor do que prazer Isso Literalmente Isso Então quando tu diz isso Que a dor da evolução É menor do que a dor da Depressão Da depressão É exatamente isso Porque a dor da evolução não é uma dor É o prazer do crescimento É Quando tu entende Assume as tuas responsabilidades Daí entra como nasce o sofrimento Entendeu? Entendi Aí entra Porque o ser humano Sofre muito Sofre porque ele é vítima Sim Porque ele não está assumindo a sua responsabilidade Aqui Mas só que ele Mais de 50% São herdados no nosso campo sistêmico familiar mesmo Do sistema Porque lá atrás Um antepassado meu Teve um relacionamento Por exemplo Vamos usar um exemplo aí A minha bisavó Ela era apaixonada pelo Pedro Mas o pai dela chegou e mandou ela casar com o Joaquim O que ela fez? Ela excluiu Uma dor interna E ela teve que casar com o Joaquim Não com o Pedro Então o que acontece? Essa dor Ela passou a vida toda tendo relação Com esse marido Obrigada Mas amando outra pessoa Ela se exclui Ela se fecha Na dor dela E o que acontece? Começa a vir Ela gera um filho Perde Porque ela está negando Ela não queria ter um filho desse marido Ela queria do outro Então E um dia ela morreu Ok Ela teve seus 12 filhos Porque antigamente era assim Era 12, 24 Era tudo em 12 Era tudo em 12 os filhos E hoje tem um Daí tu para pra pensar Tem dois Então Esses filhos Eles têm ali Os seus 11 filhos Mas no meio tem aborto E esse décimo O lugar dele não é o décimo Ele é o nono Ou ele é o décimo primeiro Porque teve aborto Ele não sabe E ele cresce com muitos conflitos Porque essa mãe Além de excluir uma dor emocional Ela já ferrou Vamos dizer assim O campo emocional desses filhos Porque ela excluiu Então um dia ela morreu Com uma dor interna De não ter tido prazer E se realizado afetivamente E vai jogando Vai jogando de geração a geração Os medos Os bloqueios Esse sofrimento E daí gera pânico Depressão E tudo E tudo E as vezes a gente não sabe O porquê está sofrendo Porque também Poderia ser um segredo Deixou quietinho Escondeu E a gente sofre Sim, porque era assim Então sofre Não sabe nem de onde vem E aprendeu também Que se falar Sei lá Dependendo do assunto Então vou esconder E esse esconder É onde acarreta Todas essas situações É porque tudo era feio Na época dos nossos avós Já era feio Nossos pais Vamos dizer que aqui Mas os nossos avós Era muito feio Falar que teve relação sexual Teve um homem só A vida toda E é pecado E tudo é pecado E tudo não pode E abortou E não sabe Muitas vezes Não tinha ecografia Não tinha ultrassom Então as vezes perdiam E tudo esse conflito Que eles viveram Está lá No meu filho depressivo Em conflito Está lá no meu filho Com autismo Está lá no meu filho Com TDAH Então o que é isso E o que as crianças são E muitas síndromes Muitas síndromes Vindo os pais desesperados O que vem a ser A bagunça do sistema A gente chama de Emaranhamento quântico Por que quântico Porque não é visível Pode falar um pouquinho Então do quântico Já que está entrando ali No quântico Pode falar um pouquinho Do quântico E regressivo Acho que antes de ela Entrar nesse novo assunto Ela pode falar um pouquinho Das síndromes também Porque eu trabalho Bastante com criança Ah, perfeito Isso E isso Os pais e as mães Estão apavorados Assim, a quantidade de síndromes Isso Isso Eu tenho o DSM Até porque Eu tenho o DSM Que é o livro das síndromes Dos transtornos mundialmente Até o de mexer o pezinho É, e nós abrimos até no curso Nós abrimos no curso DSM E assim, tem síndrome para tudo Só que precisa existir esse DSM Porque o conhecimento quântico E a constelação Depois eu aprofundo mais Mas vamos dizer assim Não chega em todo mundo Não chega nas universidades Eu até comentei no curso Que na universidade Deveria ter disciplinas mais específicas Como por exemplo Uma extremamente importante Que eu levo para todos os meus cursos É a disciplina a Deus Não se fala disso Não tem a disciplina a Deus Forma Porque é um comércio É um comércio Porque precisa ter Mas que formam psicólogos Se formam advogados Que quando termina A formação de 5, 6 anos Não estão preparados para o mercado Sendo que Uma formação de constelação Não querendo defender Mas uma formação de constelação Sistêmica, familiar e quântica Em 10 meses A Giane já está em 2 meses A Giane que estou dizendo Por ser minha aluna Ela é minha prof É, somente por isso Mas assim Em 2 meses Eles, todos Os meus alunos Estão se trabalhando Justamente para entender O que é isso Qual é o verdadeiro sentido da vida Qual é a ordem Então chegam com ansiedade Ansiedade, confusão na mente Porque a gente herda Inconscientemente Os conflitos do sistema familiar Por isso que eu citei bastante A minha avó, minha bisavó Para a gente Porque no meu sistema familiar Tem, no teu tem De todos nós temos Então é isso que a gente traz Para uma realidade Que nós somos todos iguais Existe A primeira lei da constelação Que eu falei É o pertencimento Depois vem a ordem Que é a hierarquia Então se a gente seguir Então se a gente seguir a ordem Da hierarquia Se Deus é o pai Somos todos filhos Então hoje nós somos Quase 8 bilhões De habitantes no mundo E somos todos iguais Somos todos iguais E o que acontece O que acontece O ser humano por ego Acaba querendo se diferenciar Um do outro E ferra a sua vida Então a partir do momento Que a tua dor É a minha dor E eu compartilho contigo Nossa É muito mais leve Tu vê que a tua dor É a minha também Que a dor da Giane É a minha também Ou já foi a minha Então a gente tem como Trabalhar em grupo E isso vira uma egrégora De luz E de evolução Vamos dar uma olhada Aqui nos internautas Isso, quem está com a gente Os telespectadores Um abraço para a Bina Matias Bina? É Bina Matias? Isso Um abraço, Bina Oi, Bina Boa noite, querida A grande amiga minha Qual é o nome? Murilo Murilo Espíndola Um abraço Obrigada aí pela participação Estela e Jonas Estenbach Esther Alcir Caetano Boa noite, Alcir Um abraço aí para você Pepe Viana Alzira Batista Vamos ver quem mais Está com a gente Kleber Soares Carlos Alexandre Um abraço Bruno Matiola Um abraço Boa noite Mandou até um boa noite ali Luan Ricardo Rocha Ah, o Bruno faz parte da equipe TV Ah, que legal Boa noite, Bruno Que legal Seja bem Esportiva Esportiva Coleguinha nossa, então Seja bem-vindo Coleguinha de profissão Luan Ricardo Rocha Luan Ricardo Rocha Rudimar Simões Marques E o Antônio Oliveira Antônio Oliveira E Terra de Areia Terra de Areia Obrigada, e chamou nós de lindas É, que legal Então vamos lá Continuando aqui Com a terapeuta sistêmica e quântica Andresa Panassol Vamos falar então um pouquinho da quântica regressiva Ou Como nasce o sofrimento Vamos entrar aqui Como nós faltamos Entrar no tema Agora A gente dá sequência Então Como nasce o sofrimento Eu acho que eu já abordei um pouquinho aí Do um todo Primeiro eu brinquei antes com vocês Nasce chorando Primeira coisa que é o desespero Que as pessoas entram Por que que eu sofro, né E vem todo Ai, por que eu estou sofrendo Isso vai passar um dia Vai passar O sofrimento ele nasce da nossa incapacidade De ficar com aquilo que é Com aquilo que está acontecendo no momento O ser humano é incapaz De experimentar essa sensação Eu brinquei contigo E eu sou incapaz De aceitar isso E eu te agrido Ou tu me agride E eu saio de cena Por que isso? Porque eu tenho uma imagem interna Sobre algo que tu me falou E tu foi o gatilho que disparou esse mim Como tu foi o gatilho que disparou esse mim E eu tenho associado na minha mente Uma imagem O que são imagens? Significados Intolerâncias Disparador emocional Emoção Sensação O ser humano é movido pelo sentir Tudo que gravou Forte com emoção Isso Sentir Então o que que acontece? Como eu sou incapaz de ficar Com aquilo que está acontecendo Eu perco o momento Eu perco de viver contigo bem Por que? Por causa dos meus registros inconscientes Então acontece algo entre nós Tu disparou um gatilho Eu acessei Eu me irritei profundamente Saio de mim E tu fica assim Ué? Nem falei nada Porque não foi contigo mesmo Tu é só um espelho E eu sempre brinco dizendo Que se a gente pudesse fazer uma reunião com Deus E botasse ele aqui sentado Ele ia me falar tudo isso Ia me explicar Andresa Tu está errando nisso e nisso e naquilo Ia ser muito mais fácil Só que a gente não veio para ser fácil Então ele usa pessoas para a minha evolução E daí cabe a eu estar desperta ou não Naquele momento Então o grande desafio do ser humano E o que mais acontece É a falta de assumir a responsabilidade do que está acontecendo Então existe três posturas que o ser humano vive Todo ser humano vive nas três posturas antes do despertar Que é a vítima É o herói E o agressor Vamos dar um exemplo Ah, eu estou aqui agora Porque eu sou boazinha Eu sou querida Eu sou heroína Porque eu estudei muito Eu estudei muito Eu tenho formação Fiz formação em Portugal Sou toda E eu venho para passar o conhecimento Então eu sou heroína Porque eu vim difundir um conhecimento Então eu estou me achando porque eu sou heroína Chega um momento da entrevista Nós estamos conversando Eu vejo que Ah, mas nós estamos fazendo uma entrevista Trazendo tanto conhecimento como heroína para vocês E só tem duas pessoas assistindo Aí eu disse Poxa Olha só Eu me esforcei tanto Entra a vítima, né? Eu me esforcei tanto Vim aqui, vim lá De Tubarão Tem mais, eu fui conferir Mas tem mais Eu dei um exemplo, não vi, claro Eu dei um exemplo para entrar no processo de vitimes E chega o momento E chega o momento em que eu começo a me revoltar E fico agressora Poxa, olha o que adianta Eu vim de lá longe E estou aqui E isso é um exemplo De que todo ser humano vive É uma vitimes Eu estou com depressão Ah, Andressa Porque tu não conhece meu pai Tu não conhece o meu E eu estou aqui Então é muita vitimes E o ser humano não vive E não toma para si a sua responsabilidade Por quê? E sofre mesmo Sofre Sofre Aquela pessoa cai Sofre muito Porque não está se entendendo Não está se responsabilizando Sobre o que disparou em mim As minhas emoções Não são tuas Então a partir do momento em que eu começo a sumir Quando que eu vou ter consciência disso? Quando eu começo a ter uma resposta Ao invés de uma reação Ah, eu estou aqui com a Lenise e tal E ela falou alguma coisa E eu vejo que não é minha Eu dou um tempo e digo Não, olha, tudo certo Deu Eu estou tendo uma reação Eu estou conversando contigo Estou tendo uma resposta Se trocando Não, ele quem sabe não é assim Agora, o que o ser humano faz? Responde Ele tem uma ação Ele vai Se irrita É intolerante Intolerante Não para para se perceber Por falta E por que isso? Porque ele deixa a emoção cuidar dele Isso Toma conta A emoção Toma conta O ser humano é movido de emoção E é isso que a constelação trabalha Que alinha Que faz com que a pessoa se torne responsável Pelos seus atos Então eu como consteladora Tem técnica, tem maneiras A gente trabalha em grupo E trabalha individual também E tem maneiras de trabalhar Fazer com que tu tome consciência Dos teus atos Das tuas responsabilidades E tu comece a isentar o próximo E tu aproveita muito para evoluir A cada momento da tua vida Quando tu começa a despertar Tu começa Poxa, mas essa pessoa veio por causa disso Ah, eu tenho que mudar Eu tenho que melhorar Aí tu passa a não sofrer mais E os meus alunos me perguntando Não é, Andriza? Mas tu não sofre mais? Não Eu tenho ainda dores do meu sistema familiar Só que hoje é bem menos Hoje não tem esse sofrimento tanto Porque eu já entendo O que é do sistema familiar E eu peço Para passar por esse processo Com força E determinação E dar tudo certo Então para o sofrimento Chega uma hora que diminui E que cessa esse sofrimento Porque eu não estou mais culpando O próximo dos meus atos E das minhas ações E tudo isso vem Porque a gente já está pronta Para encarar Exatamente Tu tem que querer Tem querer Querer fazer a sua parte Eu tenho pacientes Clientes que querem Que estão evoluindo muito E tem alguns que param No meio do caminho por medo Medo do próprio sistema familiar De evoluir Porque a minha mãe foi analfabeta Então eu não vou estudar E até mesmo Nós honramos Por não saber Que já está pronta Para encarar Exato Porque até a programação Aquele sistema dela Já está programado Para não encarar As coisas difíceis Ou tudo o que a gente já falou No início das crenças E tudo mais As crenças As crenças É muito forte Muito forte E a crença religiosa Bate muito dentro do sistema Porque como Ah, um psicólogo Aqui Tu vai lá Tu conversa E tu trabalha o físico Tu vai trabalhando aquilo ali Tu vai ajudando Tu vai tendo Se estuda na faculdade Técnicas e maneiras De atender o cliente Aqui O teu paciente Fisicamente Só que entra um lado quântico O que é o nosso campo inconsciente Aonde está o nosso campo inconsciente Aonde ele está Faculdade nenhuma explica Ele tem Nós temos um dos nossos corpos Exato E daí o que é O que é Exatamente Até mesmo porque não é palpável Isso E como não é palpável Não é comprovado Porque o ser humano Tem que ver para crer Não tem um exame De imagem É Mas já tem Tu vai lá Bate É Igual o nosso trabalho Então a gente trabalha com o invisível Só que assim Já existe Lá em 1939 Comentei na live de ontem Em 1939 Simeon Kirlian Que foi um russo Eletricista Foi até o hospital lá Em Kranover Na Rússia E ele Foi consertar a máquina Do aparelho de raio-x E ele levou um choque E ele viu uma luzinha azul Saindo do dedo dele Até a máquina E ele Ué Em 1939 O que é isso? E ele se especializou E ele é eletricista E ele montou uma máquina E a máquina tem até hoje Que é as fotos Kirlian E agora já vem mais moderna Bioeletrografia Que tu coloca com as digitais Ponta do dedo Tu tira toda a tua foto Do teu campo áurico mesmo Então hoje já tem Hoje não Sempre existiu Lá desde 1939 A comprovação De que existe O que a gente não enxerga Sim Mas não tem exame Que demonstra Exatamente Exame físico É Como tem os exames Na medicina Na medicina Também trabalha com isso É com Ou de dizer A depressão está ali Está aqui no raio-x Ou no elétrico Exatamente Então a gente tem essa deficiência Respondendo um pouquinho Então o sofrimento Ele nasce dessa nossa incapacidade Então deixando bem claro Como nós somos incapazes De ficar Experimentar o que está acontecendo Nós sofremos E caímos fora A gente não assume Nós preferimos nos excluir Daquela dor E deixa E deixa aquela dor E não resolve E por que eu não resolvo essa dor? Porque o meu sistema familiar Não resolvia também Aprendi a não resolver Eu aprendi a não resolver Eu me fecho Eu me excluo Eu me fecho E eu fico com a dor Então eu acabo Eu não tenho qualidade de vida Resumindo E agora você fez me lembrar Nas conversas Que você me perguntou Um pouco sobre essas crianças Então o que eu estou fazendo? O meu propósito E meu objetivo De vir do Rio Grande do Sul Que eu estou há um ano e meio aqui Para cá Foi para montar Uma escola E uma clínica junto E agora eu estou montando a escola Já troquei fachada E estou nesse processo O que é isso? Justamente pelas crianças Por essas crianças Pelos transtornos Que estão vindo muito forte E que não é de hoje Nós falamos antes do DSM O DSM é um livro Que tem todos os números Das síndromas e transtornos Do mundo todo Para os médicos Diagnosticarem E medicarem as crianças Só que o que são essas crianças? Elas são os resultados Dessa bagunça do sistema familiar Porque cada filho que vem Ele vem para nos fazer evoluir E chegar assim Mãe Ele não fala Mãe Eu estou aqui Para mudar o meu sistema familiar Chega de conflito Chega de confusão E o que acontece? Quando é físico A mãe se toca Chora, se comove Eu estou falando isso Porque eu passei por isso Eu tenho gêmeos E o meu filho tem autismo E quando ele nasceu Hoje eles têm 13 anos Quando ele nasceu Eu digo Meu Deus Que ser é esse? Que ser é esse? E eu fui me aprofundando Eu fui buscando E à medida em que eu fui evoluindo Meu filho é normal Ele evoluiu a nível Eu evolui para ele Porque ele veio para me fazer evoluir E quebrar muito Muitos bloqueios Medos e inseguranças Do sistema familiar Então o que eu estou fazendo hoje? Quebrando muitos O sistema familiar No bom sentido Quebrando É simplesmente entendendo Que a dor e o sofrimento Não é meu E que eu posso ter amor em casa Que eu posso ser feliz Eu vivo em paz com meu marido Eu posso viver tranquilo Uma família harmônica Que eu não tive quando pequena E que tem realmente familiares Que não dão conta Dessa situação E acaba tendo Não dão Dependendo do grau Porque o que acontece E esse é o propósito da escola É atender essas crianças E também atender a família Por isso clínica e escola de aprendizagem Porque é atender a criança Ver o transtorno que tem Mas o responsável é pai e mãe E aí que eu estou já buscando Nas escolas Parcerias e tudo mais Para despertar Porque a visão do professor é assim Eu tenho uma pedagoga Que trabalha comigo Na escola E ela diz assim Não Andres É que tu não sabe A gente se esforça Ensina a criança Chega em casa Os pais não fazem suas tarefas Eles me dizem assim Os pais não fazem A criança volta Não fez atividade E daí eu entro Só um pouquinho Vamos defender esses pais Porque o que acontece Eles não fazem Porque eles não sabem fazer Não é porque eles não querem Porque eles amam esses filhos Incondicionalmente Mas eles não sabem fazer Porque não sabem Porque não aprenderam Não tem como eu sair daqui agora E fazer uma cirurgia cardíaca Eu não sei Eu não aprendi Então um pai e uma mãe Simplesmente repete o que aprendeu E a gente erra muito com os filhos E hoje nessa consciência Claro que eu errei Quando meus filhos eram pequenos Não tinha conhecimento Então hoje Eu simplesmente chamo meus filhos Os dois E explico Olha a mãe não sabia Mas hoje eu sei E é isso que a gente tem que tratar Cuidar tal, tal, tal E a coisa vai evoluindo Ou seja Eu não tenho dúvida da evolução De que nós estamos quebrando Muita coisa positiva Dentro do meu sistema familiar E isso que eu quero para mim Eu quero para a Giane Eu quero para a Anícia Eu quero para todo mundo Então por isso estamos divulgando Por isso que a gente está falando Porque fala em constelação sistêmica familiar Uau, isso é das estrelas Isso é da astrologia Isso é místico Não, gente É ciência Tanto que a Giane é prova disso Que nos meus cursos eu falo muito É Freud, gente É Jung Vamos estudar Rupert Sheldrake Vamos estudar fenomenologia Vamos estudar o campo morfogenético Que é cientificamente comprovado Eu pego muitos nomes Porque eu não me conformo Não me conformo em dizer que Tem um lado e muito respeito Todas as religiões Tanto que eu tenho clientes de todas as religiões Porque eu trabalho com o sistema familiar Dentro da constelação sistêmica familiar Então a constelação na verdade É uma técnica de harmonização Do sistema familiar Só que assim Ela já tem mais de 30 anos no mundo O seu criador da técnica É Bert Hellinger Bert faleceu aos 93 anos Agora em setembro desse ano Bert tem o Instituto Hellinger Que a esposa dele trabalha com ele Então é tudo muito comprovado Que as coisas existem E eles dão curso no mundo todo E no Brasil já temos juízes sistêmicos Já temos advogados sistêmicos Nós temos psicólogos sistêmicos Nós temos arquitetos sistêmicos O que é um arquiteto sistêmico? A pessoa vem Eu sou arquiteta A Jane vem Que é construir a casa dela E eu sistêmica Jane Como é que era a casa da tua mãe? O que tu gostava? E ela vinha descrever Ela começa a descrever Bah, mas lá na minha avó Tinha uma escada Que bah, eu me lembrava assim O que eu vou fazer na casa dela com uma arquiteta? Eu vou desenhar essa escada Então não tem erro O forno O forno da lenha Tudo para lembrar Aquela batatinha assim Aquilo assim Então tu proporciona algo sistêmico Por isso que a formação que eu dou Não é para a pessoa simplesmente largar Ela é coaching Então é psicóloga Eu tenho comigo Um dono de restaurante fazendo curso Eu tenho uma merendeira de escola Uma professora Uma corretora de imóveis E o que é isso? O conhecimento que a gente traz É para a vida É para a pessoa evoluir E tratar bem o seu cliente Porque nem todo mundo é para ser terapeuta Nem todo mundo é para ser psicólogo Até mesmo como o Bert Hellinger diz Tudo que traz a luz Tudo que traz para a consciência Então são várias formas de a gente trazer E uma delas é isso que a gente está falando Da constelação Isso E a constelação é uma ferramenta Como várias as outras Então assim Tudo que o Freud falava E o Jung falava Tudo é verídico Tudo é muito real Só que o Bert O que o Bert fez? Ele estudou várias teorias E juntou e montou E chamou o nome de constelação Sistêmica familiar Aí veio a Maria E recebeu uma técnica E ela chama outro nome Aí tem várias técnicas sendo criadas Por quê? Porque a partir do momento em que eu me abro A partir do momento em que eu busco Realmente querer cumprir o meu propósito As informações vêm para mim Eu vejo isso também Igual se a gente for falar de culinária De receita Como surgiram as receitas As comidas E por que não Essas coisas invisíveis Vamos dizer Que não se vê E que funciona Então tem alguém especialista Assim como tem um médico Tem um engenheiro Então também tem profissionais dessa área Que está sempre inovando Vamos dizer Recebendo e inovando E o outro tema então Andresa Sobre a constelação quântica regressiva Então Ai E agora? O que é isso? Agora vai dar pano para a manga Você já estava difícil de entender a constelação Não A constelação sistêmica familiar Ela vem do campo inconsciente do sistema familiar Certo? Então nós herdamos tudo inconscientemente Do sistema familiar O que a quântica regressiva faz? Ela busca Ela é uma técnica diferente de constelar Para quem já fez constelação Quem não fez ainda Vamos embora conhecer Vamos ver como é que funciona São pessoas que representam O nosso sistema familiar E a gente sente exatamente tudo O que o campo sistêmico está vivendo E a constelação sistêmica familiar Ela é representada por movimentos E por sensações E tem falas Mas a quântica regressiva Nós visualizamos o que está acontecendo E a experiência é incrível A gente tem várias já De constelações E também a quântica regressiva É incrível Fica nítido Até certas situações ficam nítido E outras assim A gente sente e age E ajuda a pessoa que está ali Pode até ficar de olhos fechados E a gente vai estar ajudando A gente visualiza E daí entra A questão quântica Porque assim O que está no universo está aqui O que está lá está aqui O que é macro é micro Então a informação vem Por isso que eu falo muito de ciência Porque a informação vem pelo átomo mesmo Do campo familiar E uma constelação quântica regressiva Ela busca a origem do teu desafio da vida atual A origem Tu chegou a participar lá no jogo alguma coisa E ela busca a origem A pessoa simplesmente visualiza Ah não, eu estou pegando fogo naquela casa Isso e aquilo E eu atuo como consteladora regressiva Auxiliando E liberando esse karma Por quê? Nós temos três tipos de karma O karma individual O familiar E o coletivo Então o meu individual É a minha história de alma É a minha história como consciência única O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho que resgatar dentro dessa família? E é isso que a quântica trabalha Mas a quântica também é tão inteligente Vamos dizer assim Que ela busca também dentro do sistema familiar A trabalhando o karma coletivo da família Então o que que quando eu digo constelação quântica regressiva Ela busca a origem E não importa onde ela esteja Entendeu? Então ela é Tem que vivenciar Andresa explica a constelação A constelação se sente como tudo Tudo no universo Tudo na vida A gente é É o sentir Porque as respostas estão todas comigo Quando eu atendo um cliente Eu estou com ele Eu sou a facilitadora Porque eu tenho técnicas De fazer ele enxergar O que está no campo dele Andresa, tu pode Falar um pouquinho Exemplificando Sobre até a questão do transtorno bipolar Sobre a regressão quântica Bipolaridade? É, da bipolaridade Do que a gente já Tá, nossa De experiência própria? É, de dar um exemplo assim E eu lembrei desse caso agora Isso, eu tenho experiência própria Vivida e já em formação Uma criança pequena Hoje ele tem 33 anos Mas quando era pequeno Ele veio com dons Uma criança As crianças da nova era As crianças que tem visão Sim E o sistema familiar abafa Tem crianças Eu tenho uma outra cliente Pacientezinha pequena De 10 anos Que ela diz Tia, eu estou vendo uns vultos E o sistema familiar diz Ah, isso não pode E bate um terror naquela criança E deixa a criança com medo Então isso gera vários transtornos Na medida que a criança vai crescendo Especificamente um caso desse Aí existe aquele livrão Que ela mostrou lá O DSM A gente vai lá para o psiquiatra Isso Para diagnosticar Então, aconteceu comigo Uma experiência E ele me permite falar isso Não citando nomes É aluno meu E veio falar comigo Após um surto psicótico enorme E ele parou na minha frente Numa quinta-feira de noite Dizendo que E ele não me olhava Ele extremamente transtornado Dizendo que ele tinha bipolaridade Que ele tinha sido afastado Dois meses do serviço Que ele tinha TDAH Que ele tinha tótico Que ele tinha vários transtornos E que ele tinha uma mochila Na minha frente de medicação Eu digo Meu Deus O que eu faço com esse homem? Pedi a Deus sabedoria E veio Eu disse para ele Que ele acalma Que nós vamos constelar E tu vai entendendo E à medida que ele foi falando Para mim ficou muito claro Dentro das leis da constelação O que era Mas eu não interferi Como constelador A gente não interfere em nada Eu deixei o campo agir E ele começou a entender O sistema dele E hoje Ele não tem mais nada disso Porque simplesmente Ele era uma criança pequena Especial Sim Porque ele tinha evolução espiritual Porque ele ouvia Porque ele visualizava Porque ele tem uma percepção espiritual Mais aguçada Do que outras crianças Só que como o sistema familiar dele Não conhecia Taxaram ele de Diferente De louco De bipolar Com vários transtornos E o que ele era? Na verdade Ele é o resultado Da bagunça do sistema familiar dele E ele foi taxado De vários transtornos Bipolaridade e tudo mais E hoje Ele agradece Diariamente Porque ele é extremamente centrado Voltou para a empresa A esposa tinha deixado Voltou Ele tem resgatado Muito fortemente A vida dele Sabendo hoje Quem ele é E quando tu fala assim Que foi visto no campo Foi através dos bonecos? Sim E também Outra situação Quântica regressiva Isso Na quântica regressiva Nós temos trabalhado Toda semana Ele é meu cliente E aluno E vem toda semana Dentro da quântica regressiva Buscando resgates Nessa vida Buscando com o pai E ele chorou muito Ele busca Porque as dores internas São muito grandes Quando nós somos pequenos Nós Nós nascemos puros A tua filha Pequenininha É um amor É uma pureza Ela olha O bebê olha Sorrir Porque ele experimenta Um amor puro Daquela planta Daquela florzinha É uma flor A gente É uma florzinha querida Porque realmente é puro É inocente Ela experimenta alegria Sem motivo nenhum Ela experimenta felicidade Sem motivo nenhum Não importa se é de marca Ou não é de marca Mãe Eu estou aqui E o que acontece À medida que ela vai crescendo Ela vai vendo conflito em casa Ela vai vendo Filha não pode Aquilo não dá É isso aqui E ali vai quebrando E vai enchendo a cabecinha dela De crenças De medos De desafios De bloqueios Só que ela não tem como pequenininha Um psicólogo Um médico Um terapeuta Para ela desabafar E ela guarda dentro dela E ao guardar dentro dela Ela cria uma imagem De uma mãe E uma imagem De um pai Totalmente torcida Porque ela não entendia O que eles estavam discutindo Poxa, eles brigaram Agora eles estão se dando bem E quando eu fui dormir Eles estavam quebrando Tudo dentro de casa Aí agora de manhã Eles estão bem Eles estão até se beijando Então para a criança Isso é conflituoso demais E ela não sabe o que fazer com isso E ela cresce com isso Com as dores Porque ela toma dor Porque se a mãe apanhou Poxa, minha mãe Quem é ele para fazer isso? E por que ela deixou ele bater nela? Então é muito conflito E ali vai se poluindo a criança Até ela crescer E ela começar a tomar consciência Só um pouquinho Eu vou buscar conhecimento Eu tenho que saber quem eu sou E daí a gente busca e trabalha Inicialmente aquela criança pequenininha Para trazer ela para as dores O que acontece aos adultos hoje Na profissão? Por que tanta coisa perdida? Nossa, eu estou em uma empresa Eu não consigo achar nenhum profissional Porque ninguém está assumindo A maturidade de hoje em dia Você tem a sua idade Você é madura Você é adulta Mas não Eu tenho atitudes infantis no meu trabalho Estou direto no WhatsApp Poxa, eu estou com meus 40 anos aí Eu estou brincando no WhatsApp Jogando Jogando Tem muita gente Me lembrei Tem muita gente Jogando Jogando Os atendimentos Porque não conseguem entender Porque aquela criança pequenininha Que não teve tempo de jogar Porque estava se policiando E cuidando de pai e mãe Porque eles estavam brigando Então hoje é adulta Ela quer jogar E daí os outros olham Meu Deus Daí exclui aquela pessoa Só quer jogar Julgam, né? Então... Desordem É mais fácil de perceber E quando tu fala do quântico Sabe o que me veio em mente agora? Sabe aquele localizador do computador Procurando problemas Solucionar problemas O quântico me trouxe essa ideia Tipo, onde está? Vai para a origem E ele vai lá O nosso inconsciente Busca isso E que às vezes Na terapia, né, Lenise Demora a encontrar É Na terapia é um processo bem diferente É bem diferente É, exatamente É Por isso assim Terapia psicológica, né? É, terapia psicológica Desculpa Desculpa É um processo bem diferente Isso Na terapia é diferente Mas aqui não vou nem entrar Porque senão a gente vai levar essa discussão Até meia-noite Sim, tem pano para a mãe Só que assim, a psicologia Tudo isso é extremamente importante Para o meu conhecimento Para mim Sim, na verdade foi construído Com base na psicologia Nossa, tudo isso É união de tudo, né? Tudo É o todo A abordagem inicial foi da psicologia É o que eu ouvi tu falando Claro Então a gente Nós honramos muito isso, né? Muito, muito, muito Muita psicologia E Freud buscou isso O Jung Tudo Bert foi estudar Para poder formar isso tudo E eu também, óbvio, né? Até formar Porque a constelação quântica regressiva Ela se formou Através de um conhecimento Até eu ia comentar sobre isso, né? Isso, de como surgiu a constelação quântica regressiva De como surgiu a quântica na minha vida, né? Porque a constelação sistêmica familiar É uma técnica de Bert Hellinger Onde Bert nos ensina Teve cursos no mundo todo Esses anos todos dele Esses 30, 40 anos que ele se dedicou a isso A como constelar Sistemicamente E a quântica Eu recebi ela De uma maneira Foi no Rio Grande do Sul Através de uma outra psicóloga quântica Que ela Eu comecei a participar com ela Um ano e meio Participando dos grupos de terapia E buscando entender o que era E só estudando Me tratando, né? Me tratando Autoconhecimento e buscando Até que chegou um momento Em que eu Deixei de atuar com ela E comecei a trabalhar sozinha E começou a vir muita informação De como eu tinha que trabalhar Vem? Informação Informação Quântica 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 E quantas vezes a gente tem essa informação Muitas pessoas não sabem lidar com isso Porque assim Chegou um momento Como todo ser humano A gente vai na dor Nunca no amor Nunca A gente Quando está no pior momento da tua vida Tu consegue te ajoelhar e dizer Deus, eu estou aqui Eu preciso de ajuda E ele te faz isso justamente Para te cair dentro do teu propósito Então à medida em que a gente Se ajoelha e diz Deus, qual é o meu caminho As portas se abrem É automático E é isso que o ser humano demora A falar A despertar Ah, eu rezo Eu rezo meu pai nosso Eu rezo minha ave Maria E deu e vou dormir E a fé é acreditar E a fé é o crer A fé é o sentir A presença Por isso que eu digo Que na faculdade Deveria sim Ter uma disciplina Deus Para explicar Para os adolescentes Para a gente Para o mundo O que vem a ser Porque Deus é quântico Porque independente De qualquer religião O que ele vem a ser Energia de amor É essa Ai, olha que gostoso Que está aqui É Deus Olha que harmonia Que nós estamos aqui Que gostoso A gente está conversando Sobre isso Isso é o que? É Deus Então é isso que é confundido Nas religiões Não vai lá Porque não pode Vai lá Não Independente de qualquer religião O Deus é um só É essa energia de amor Então à medida em que a gente Tem um processo de humildade Baixa o nosso ego E a gente pisa Deus, qual é o meu caminho Ele realmente te dá E as portas vão se abrindo E vão se abrindo E vão se abrindo Eu sou prova viva disso E eu digo que eu não tenho Diferença nenhuma De ninguém Eu simplesmente comento nos cursos Eu simplesmente comecei antes Da Giane Da Lenise Para hoje ter um pouco mais De conhecimento nessa área Nessa Não me dão tecnologia Não me dão tecnologia Que eu dou para quem entende Nessa área Tenho um pouco mais de conhecimento Porque esse é o meu propósito Do outro é tecnologia Do outro é ser pipoqueiro Do outro é ser psicólogo Ok, respeitamos Mas o meu propósito era esse E Deus abriu para mim E eu comecei a entender E comecei a fazer grupo terapêutico No Rio Grande do Sul E trabalhar com a constelação Quântica regressiva E eu não sabia o que eu estava fazendo Eu digo, meu Deus Não sabia Fazia E todo mundo dizia Melhorou, melhorou Me curou Não estou mais com dor aqui Não estou com dor ali Eu digo, meu Deus Já está ali O que é isso? É dar nome E dar Onde a gente foca Se expande E assim vai E chegou o momento Caminho evolutivo Não, não Chegou o momento Em que eu comecei A buscar o conhecimento disso E formou então A constelação quântica regressiva E que é única É única É única É única que tem formação Que tem a formação É única E é a primeira turma E é aqui em Santa Catarina É aqui em Tubarão É a primeira turma Que está tendo formação Em constelação quântica regressiva Aqui em Tubarão E estamos expandindo A imunda fora agora Graças a Deus E trazendo aqui para o Sangão Através da Giane Através da Giane Vamos ver quem entrou? Vamos lá Vamos lá, Rália Simone Amador Vieira Lá de Grão-Pará Boa noite, Simone Ela sempre nos acompanha No outro programa Ela estava com a gente Ao vivo Então muito obrigada Pela participação, Simone Um abraço aí para você Fátima Salva Boa noite, Fátima Um abraço aí para você Giovanni Costa Pito Saquete Pito? Pito Saquete Boa noite, Pito Luciane Bartosiak Cada sobrenome, né? Eu falo assim porque eu também tenho um sobrenome difícil Luciane Batista Luciane Batista Boa noite Um abraço aí para você Realdini? Realdinho Bortolini Boa noite Denise Natalino Gonçalves E Denise Natalino Lino Gonçalves Quase teu nome, né? Lenise É, tem até o Gonçalves Lenise Gonçalves Boa noite para você Boa noite para todo mundo Nós temos mais quanto tempo? Estamos na reta Estamos na reta final aqui Vamos para a última pergunta Então Quanta informação, né? Passou rápido, né? É, voou aqui O que pode se tratar com a constelação sistêmica familiar e com a constelação quântica regressiva? A gente já falou um pouco aqui, né? Então, quais as principais queixas, enfim, como vem? O que pode se tratar? É o todo, né? Não tem É o que O que não trata com a sistêmica, trata com a quântica Então, nós pegamos um geral Graças a Deus A pessoa pode chegar e sair e não sei de onde vem Isso A pessoa não precisa falar nada A pessoa simplesmente chega numa constelação Agora, nós podemos estar fazendo uma constelação aqui E entrar uma pessoa e dizer Eu quero constelar meu pai E acabou Nem dizer por que quer constelar o pai Nada Ela só diz isso Eu quero constelar meu pai E eu, como consteladora, vou simplesmente dizer Escolhe o teu pai e te escolhe E deu E ali tudo acontece E vem para fora e ela desata chorar Porque é verdade E a coisa é mágica mesmo E é interessante Vou comentar aqui do que aconteceu, né? Do que eu vivenciei Então eu estava de olhos fechados e representando uma pessoa Só que depois a Andresa falou Que ela cutucava Nossa, sou eu ali, meu Deus Então é assim São representados por outras pessoas O campo inconsciente E quando enxerga desata chorar Porque entende mesmo o que está acontecendo E é incrível Eu só recomendo mesmo procurar Essa outra alternativa que a gente ouve muito Procurei de tudo e não estou encontrando Exato, não procurou de tudo ainda Ainda não Foi para a psiquiatra, está lá com remédios Isso, isso É, tanto que essa pessoa, né? Falar em psiquiatra que nós temos Que eu tenho como cliente Ele já está largando medicação Ele foi em dois psiquiatras Os psiquiatras não sabiam o que fazer com ele E ele agora Os psiquiatras já estão Meu Deus, e agora? O que nós vamos te dar? O psiquiatra ficou É maravilhoso A medicina, ela entra muito nesse Pá, o que aconteceu? Isso Exato Não tem explicação Tem que ter os médicos ali, né? Porque quando passa por aqui e não resolve pelo amor Vai lá pela dor, né? Então tem que ter alguém para segurar a gente aqui Isso Então, e depois está, olha, tem outra alternativa Então vamos lá? Isso Então eu sou prova viva disso Eu já passei por este Só para dar uma fechada A gente O ser humano tem quatro níveis de transformação, né? Que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho E eu acho que tem que ter bastante consciência disso Que é a mente, o físico, o sistêmico e a crença, a religião, né? Deus Então mente A nossa mente Ah, eu sei que eu tenho um problema Ah, mas pelo menos eu já sei Tenho consciência Eu tenho consciência que eu tenho um problema tal que eu tenho que resolver Mas só ter consciência não tem força nenhuma e eu não resolvo Porque senão eu tenho um monte de livros de autoajuda Me resolveria, não dá Mas eu já tenho uma consciência Ok, é mente Eu vou para o físico, eu tenho que tomar alguma atitude Eu tenho que fazer alguma mudança Eu tenho que buscar alguma solução Vai para o físico Sistêmico Sistema familiar Pai e mãe Pai e mãe E se eu tiver 20 atendimentos E se os 20 eu precisar buscar pai e mãe Entender de onde vem Eu vou buscar pai e mãe E não adianta negar Ah, não, meu pai me excluiu Vamos buscar o pai Não, meu... Busca o pai E a gente vai trabalhar Porque gera um monte de conflitos Gera depressão Gera um milhão de conflitos E o que representa o pai e a mãe, Andresa? Então, o pai é a força, né? O pai é a força O pai é a nossa determinação É o dinheiro É a nossa prosperidade Então quem não tem... Ah, não estou vencendo na vida Tem conflito com o pai Fechou? Oh, eu vivo em paz com o meu pai também E a mãe A mãe é o sucesso A mãe é esse amor É o sucesso Porque assim Quando tu não tem o reconhecimento da mãe de pequena Dizendo Minha filha, parabéns Foi bem na escola e tudo mais Quando tu é grande Tu fica procurando profissionalmente Incansavelmente E não deixa as coisas fluírem com naturalidade Aí tu vive quebrando a cara Interessante Então assim O campo sistêmico E tem a nossa religião Tem muitas pessoas que buscam somente em Deus Que vivem dentro da igreja Que vivem de segunda a segunda Eu tenho clientes Eu sei como é que funciona E me dizem assim Tu não pode sair da igreja Porque lá tu é salvo E realmente Lá tu é salvo Porque tu está dentro de uma igreja Independente de qualquer religião Tu sente a presença do Espírito Santo Tu sente a presença de Deus De Jesus Da crença que for Tu sente E realmente é muito bom Então a pessoa não quer sair dentro da igreja E vai de segunda a segunda Só que quando ela sai de dentro da igreja Ela vai pra casa e olha pro pai Olha pra mãe E vem os conflitos e a confusão E vem a realidade E ela corre pra igreja Não, eu não posso sair de dentro da igreja Eu já ouvi isso de uma pessoa Mas Andresa, tu não pode largar Deus Eu nunca larguei Deus Porque eu posso estar em qualquer lugar Que ele está comigo Não só dentro da igreja Eu vou na igreja Eu faço minhas orações Eu tenho minhas crenças Mas Ele está presente comigo aqui Agora Nós estamos aqui Então ele está sempre com a gente Quem não está com ele Ele é o ser humano Sim É o ser humano que não está A gente percebe, né? Através de sinais Então essas Pra mudança mesmo Esses quatro passos não tem erro Ótimo Não tem erro Eu acho que foi muito esclarecedor Eu aprendi muito Obrigada Porque eu já tinha participado Mas eu nunca tinha ouvido É a explicação, né? É Porque é bem o que tu diz A gente entra ali e acontece Isso, acontece Tu não precisa saber por como Não Por que e nada Só vai movendo Foi bem o que aconteceu comigo E hoje eu ouvi Eu lembro a Lenise Vinha porque a Lenise não estava É? Aí hoje eu ouvi É A explicação e da onde vem Que vê que não é espiritismo Que não é É ciência Constelação sistêmica familiar Constelação quântica regressiva A ciência das relações Ponto Ok Estou satisfeita? Muito obrigada Nossa Quero cada vez mais Até terminar o módulo Até virar Primeira formação Primeira formação Então Pelo que eu já participo Nas aulas E aqui então aprendi muito também E cada vez reforça E cada vez mais Subindo essa escada Andressa A gente só tem a agradecer mesmo A tua presença aqui Muito obrigada Eu que agradeço Então Acredito que vamos convidar mais vezes Tem assunto aí para Muitos Então para 2020 A gente está preparando Algo maior aí Para workshops E cada vez divulgar mais Porque isso a gente está falando É de saúde Exatamente Normal as pessoas falam De doença A gente sofre porque Vai focando em doença Vai expandindo isso Então o nosso objetivo É falar de saúde E trazer essa técnica Isso Expandir Essa nova alternativa Porque a gente já sabe Da informação Isso Na Secretaria da Saúde Que tem mais Venda Distribuição de Antidepressivos Do que Paracetamol Então vamos entrar Com essas mãos aí Com certeza Para 2020 E é bem para o interior Que é o meu foco O meu foco de trabalho É esse Eu recebi Como a missão De entrar Vamos para o interior Vamos ajudar muita gente Tem muita gente dentro de casa Com depressão Vamos embora Então estamos aí Muito obrigada Agradeço imensamente Foi um prazer imenso Estar aqui com vocês E hoje a gente aprendeu a ser Que é o nosso objetivo do programa Aprendendo a ser Hoje a gente foi Bem no tema do programa Também Não só no tema da Andressa Então é gratificante No último programa do ano Em dezembro aqui Um clima natalino Já E a gente já pode Perceber como Pode reiniciar o ano Isso E já vamos desejar também Boas festas Feliz Natal Feliz Ano Novo Que 2020 seja Cheio Repleto de saúde De paz De ser De amor Enfim Muito próspero Tudo de bom Para todas as pessoas Que estão Passaram o ano 2019 Com a gente Estão aí com a gente Hoje Um abraço a todos E a gente deseja o melhor mesmo Para todos vocês Um abraço Para quem está em casa Muito obrigada Então Andressa Eu que agradeço Muito obrigada Muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui Difundindo esse trabalho E realmente Trazendo Dizendo que realmente Tem solução Para nossas dores E como pode te encontrar Pode comentar Nas redes sociais Sim Nas redes sociais Está com o Andresa Panassol Tem Andresa Panassol Facebook Instagram Meu site está ficando pronto Que vai ser divulgado Nas redes sociais também Tem telefone Estou deixando o telefone Está aqui abaixo O WhatsApp está ali embaixo Precisando É só contatar Eu sempre respondo Eu sou aberta Para os meus clientes Não tem horário A Andresa tem Um sábado Às vezes até um domingo Que tem atendimento Até 10 horas da noite 12 horas Isso acontece Seguindo Os atendimentos Até tarde Mas é porque A pessoa precisa Trabalha Não tem como E a gente vai ficando E tu quer ajudar o próximo Cumprir o propósito Então o meu telefone Está disponibilizado aqui E nas redes sociais Está com o Andresa Panassol É fácil achar Muito obrigada Gratidão Obrigada Beto Obrigada Halian Obrigada Giane Obrigada Lenise Halian Beto É um prazer estar aqui Na TVR Sul Boa noite Até o ano que vem Boa noite Tchau 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 Tchau